Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer a autenticação em duas etapas aqui no WhatsApp. Bom, primeiramente você vem nesses três pontinhos aqui, configurações, conta, verificação em duas etapas, ativar. Aqui você registra um PIN que você lembre a qualquer momento. E aqui o e-mail. Coloca esse e-mail. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí no vídeo, comentário, se inscreva em nosso canal.